O tiroteio assustou comerciantes e moradores que vivem próximo ao cruzamento da Avenida Alameda Parnaíba com Rua Gabriel Ferreira, na zona norte da capital. Segundo informações, um carro com pelo menos três homens foi alvo de perseguição policial no início da tarde. O veículo de passeio acabou se chocando na fachada desse comércio. Foi aí que os ocupantes entraram em confronto com os policiais ao tentar fugir do local. Na fuga, um dos bandidos foi surpreendido por um homem, provavelmente um policial, que atirou contra ele. Mas, na verdade, o tiro atingiu a porta dessa clínica e, por pouco, um funcionário não ficou ferido. Ainda assustado, o rapaz que não quer aparecer contou como escapou do disparo. Se não fosse esse pedido tem parado, tinha sido eu, né? Porque eu vi o cara atirando praticamente em mim, né? O policial tentou atirar no bandido, mas foi um livramento de Deus mesmo. O outro suspeito de trocar tiros com a polícia tentou fugir ao pular o muro dessa casa. Mas, segundo testemunhas, ele foi preso. O terceiro envolvido conseguiu fugir. O rapaz, que quase perdeu a vida no local de trabalho, reclama da falta de segurança. E faz um apelo às autoridades. E não é de hoje que a gente relata a bala perdida em Teresina, né? A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que policiais do 9º Batalhão atenderam a ocorrência, mas que teriam chegado ao local após a troca de tiros. Eles deram apoio aos policiais civis que estavam no local. E segundo o comando do 9º Batalhão, uma pessoa foi presa nessa ocorrência, é o James Felipe Pereira, de 28 anos. Ele foi conduzido à central de flagrantes e lá constatou-se a existência de um mandado de prisão em nome dele. Já a assessoria de imprensa da Delegacia Geral da Polícia Civil informou que a conduta do policial será investigada em nível de corrigidoria para saber se o mesmo efetuou a abordagem correta durante a ação dessa tarde.